Não me faça pergunta nenhuma, viu sua cachorra? Vai se fuder. Eu não quero responder nada seu. Tô puto com você. Eu tô puto com você. Vamos ver ainda. Olha só, vamos lá. Você lembra daquela pesquisa que ela mencionou? Que é, sei lá, vamos participar logo. Ótimo, vamos começar. Bora. Você teria um relacionamento com um androide que parece com um ser humano? Ninguém precisa saber o que eu vou responder. Isso é pessoal. Pessoal. Acha que a tecnologia pode se tornar uma ameaça à humanidade? Não. Se precisasse viver em uma ilha deserta e pudesse levar apenas um objeto, qual seria? Cara, ó, se eu pudesse levar só um objeto, imagina só. Se eu levasse um livro, ia ser esse livro pra sempre. Se eu levasse um telefone celular, como é que eu iria carregar? Se eu lembrasse um papel e caneta, porra, só se fosse infinito. Show de bola. Se eu levasse um console, como é que eu ia ligar? Não tem condições. Se eu levasse um instrumento, eu poderia aprender a tocar. Ah, então eu vou levar um instrumento musical. Não tem a opção de levar um androide. Você se considera dependente da tecnologia? Eu me considero. Eu sou... Gameplay. Sim, eu sou dependente. Qual é a tecnologia que você mais espera ver? Androide. Cara! Eita porra. Isso aqui, ó, é o número da besta, viu? Isso aqui é o número da besta. É o que o governo quer implantar na nossa mente. É o chip. Cara, eu sou doido pra que chegue logo esse dia. Sabe por quê? A marca da besta. Isso significa que a pichação vai estar correta. Aquele marginal que pichou lá. O chip na cabeça. Controle mental. Vai estar certo. A gente vai dizer. Eu sabia que esse cara estava correto. Você acredita em Deus? Depende. Vou botar aqui não sei. Vamos deixar a dúvida. Deixaria um androide tomar conta dos seus filhos? Então, depende. Eu também não sei. É, deixava. Eu sou o brother desse cara. Quanto tempo por dia você gasta em frente a um aparelho eletrônico? Um bocado. Cara, mais. Se precisasse de cirurgia de emergência, concordaria em ser operado por uma máquina? Tranquilo. Essa é uma droga safada. Acredita que um dia as máquinas desenvolverão consciência? Cara, já acredito. Os caras vão botar pra foder. Olha aí. Você consideraria... Ei! Ei! Isso é pessoal! Isso é pessoal! Calma! Isso é pessoal! Por que ela botou aqui esse negócio? O que é isso? Isso é pessoal, meu irmão. Eu escondi a minha resposta pra ela chegar e mostrar? Filha da puta, meu irmão. Sacanagem. Quem é que não comeria um androide? Porra, desse jeito que tá aí os androides... Se ela fosse um androide, eu comeria. Os caras comem... Meu irmão, os caras comem boneca, meu irmão. Vai se foder. Porque os caras não podem comer androide. Porque os caras não podem comer e não comeria um androide. Porque os caras não podem comer e não comeria um androide. Porque os caras não podem comer e não comeria um androide. O que é isso?